Fala, torcida Tricolor! Ufa! Acabou agora no orto, São Paulo 2 América 2, o São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil mais uma semifinal que o São Paulo vai disputar o time do Rogério Senna é um time muito aguerrido, vou falar um pouquinho no final do vídeo sobre essa percepção que eu tenho do time do São Paulo, São Paulo que foi a campo com Jandren, né voltando hoje no gol de São Paulo Diego Costa, Miranda e Léo, Igor Vinícius Pablo Maia Rodrigo Nestor Igor Gomes, Reinaldo pior em campo Luciano, autor de dois gols e Caleri, as substituições que tiveram foi o Patrick no lugar do Caleri Nicão no lugar do Luciano, o Elton no lugar do Reinaldo, o Alisson no lugar do Igor Gomes e o Rafinha no lugar do Igor Vinícius, o São Paulo eu estava no clube de rivais, mas o programa estava passando, eu estava conseguindo assistir o jogo ali e aí cheguei agora há pouco e vi os melhores lances e tudo mais mas vi como é que foi o jogo, acompanhei o jogo todo na íntegra e o São Paulo mereceu a classificação nos dois jogos o São Paulo jogou melhor no Morumbi e lá no no Orto também hoje fez o primeiro tempo melhor São Paulo faz 2x0 no primeiro tempo com o Luciano poderia ter feito mais gols São Paulo dominando a partida o time do América é um time limitado chegou aí nas quartas de final da Copa do Brasil mas enfim, pra mim é um time limitado mas o São Paulo conseguiu se complicar numa partida que estava fácil São Paulo toma um gol de pênalti uma burrice do Reinaldo subir com o braço alto numa comprensa de escanteio com o VAR o jogador tem que ser burro não tem outra explicação a não ser burrice porque mal intencionado ele não é então é burro mesmo entendeu? fazer um pênalti daquele e a partir daquilo o América faz o 2x1 o jogo fica eles voltam no segundo tempo com mais ímpeto se viram 2x0 eles voltariam meio que já quase derrotados e aí eles voltam pro segundo tempo com mais esperança de alguma coisa e quase veio o Miranda pra mim ele é expulso eu não vou nem discutir a expulsão do Miranda eu vou discutir a péssima arbitragem que inverteu várias faltas deixou de amarelar vários jogadores do América teve um lance que no começo do jogo poderia ter sido expulso o jogador que calçou o Igor Vinícius então foram dois pesos e duas medidas hoje na arbitragem e o Miranda foi expulso o São Paulo ficou com um a menos e aí o América logo em seguida conseguiu fazer o 2x2 fez o gol de empate com o Everaldo e aí foi aquele deusa zacuda foi aquele sofrimento que o torcedor de São Paulo infelizmente se acostumou nos últimos anos mas dessa vez com um final feliz no final do jogo ele teve um lance pra mim que foi um gol do Léo que ele tira duas bolas ali na pequena área que eu tinha visto o gol do América naquele lance e o São Paulo consegue a classificação de forma aguerrida a gente pode criticar muita coisa no time do Rogério a gente pode criticar algumas vezes até a forma tática que ele entra a escalação, as substituições só que a gente não pode criticar a vontade desse time esse time de São Paulo é muito aguerrido o time de São Paulo é o time que mais empatou no campeonato brasileiro só que também é um dos que menos perdeu é difícil bater o São Paulo o São Paulo é um time encardido é um time que vende caro as derrotas quando perde e o São Paulo vem a mais uma semifinal vai disputar a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético de Goiás e agora uma semifinal contra o Flamengo são dois times grandes a mídia toda dá o Flamengo como já finalista então ok a mídia também já dava o Palmeiras eliminando o São Paulo e a gente viu quem tá na semifinal somos nós então vamos com humildade o Flamengo é o favorito o Flamengo é o time da mídia então deixa eles falarem aí quarta-feira que vem é o jogo amanhã tem o sorteio de manhã pra ver se o primeiro jogo é no estádio da Prefeitura lá no Maracanã ou no nosso estádio no Morumbi certo? e aí a gente a partir disso aí a gente já foca final de semana tem clássico com o Santos o Rogério Senna deve poupar e ir com o time reserva e tem que ir com o time reserva mesmo tem que focar nas Copas tá bom? é isso aí feliz demais pela classificação essa camisa aqui dá muita sorte desde que eu peguei ela vou te falar uma coisa foram quatro mata-matas e quatro classificações aí entre elas duas nos pênaltis então jogo de mata-mata vou com essa camisa aí até o final tá bom? é isso aí segue a gente curte, compartilha tá bom? inscreve no canal aí deixa a força pra gente tá bom? e vamos São Paulo ok hhhh e aí Obrigado.